Projeto Lar Center, olha, as melhores lojas do Lar Center reunidas com uma super dica pra você. Olha, pra você decorar sua casa com muito bom gosto, a gente vai dar uma voltinha por aqui, mostrar muita promoção e tem várias formas de pagamento. É só chegar com a família, tem área de alimentação, tem cinema pra você. E a promoção vai até domingo, dia 4, e eles ficam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h, até às 20h, e a gente vai dar um giro agora. Vamos lá, Yuri? Você vai pra cima ou pra baixo? Eu acho que eu vou pra cima, e você? Eu acho que eu vou começar embaixo. Então, aproveita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho